Olá, colegas da Simp Toshiba. Eu sou o Bruno Reis, sou um publicitário de 24 anos formado pela PUC. Eu sei que não estava dentro de script eu me apresentar hoje, mas eu acho muito importante e muito válido que vocês conheçam um pouco do meu portfólio e da minha trajetória profissional. Comecei a trabalhar aos 17 anos de idade como construtor de varejo para a empresa Palm One. Um ano depois eu comecei a minha faculdade de publicidade e propaganda. Foi quando a Fireplay me ofereceu a oportunidade para trabalhar no cargo de produtor de casting, onde eu selecionava e recrutava profissionais para eventos. Entre os principais eventos eu posso citar o Stock Car, que foi o primeiro evento de grande porte que eu participei. E já já vocês vão ver as meninas na pista. Após cinco meses, visando atender uma necessidade da agência, eu me especializei em alguns programas de design e padronizei toda a comunicação interna, como assinaturas, e-mail marketing, orçamentos e apresentações em geral. Em 2005, eu recebi a oportunidade que eu mais esperava. Fui promovido para o cargo de produtor de eventos, onde eu participei de diversas produções para a empresa Autobahn. Mas a minha maior conquista foi o cliente do Walmart Brasil, um cliente que eu prospecitei e organizei todo o evento, com uma tenda de 1.200 metros quadrados e o show do Roupa Nova. Eu perguntava do you wanna dance, e te abraçava do you wanna dance, lembra você? Fair play, mano. Agora é só você olhar aqui, ó. A gente é responsável por tudo isso. Um dos meus últimos cases de sucesso foi em dezembro de 2009, um evento realizado para a Secretaria do Meio Ambiente, com a presença de mais de 600 autoridades governamentais. Entre elas, o governador José Serra e o secretário do Meio Ambiente, Chico Graziano. Atualmente, além de cuidar de eventos corporativos, sou responsável pela gestão de projetos e o desenvolvimento de ações promocionais. Entre elas, a ação de degustação em colégios para a Palate. E a ação da SportV no Parque Vila-Lobos. Após seis anos de empresa, me sinto preparado para encarar esse desafio. E esta vaga possui a oportunidade e a empresa que eu procurava. Espero fazer por merecer. Legenda Adriana Zanotto